A Universidade do Vale do Itajaí construiu o seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 por meio de um processo colaborativo envolvendo egressos, alunos, gestores, professores, funcionários e parceiros. Com base no preceito de que um plano para o futuro requer métodos e instrumentos de leitura e interpretação, abordagem colegiada, responsabilidade e capacidade de decisão, a Universidade utilizou a metodologia de Design Thinking para a construção do plano. A primeira etapa foi a imersão com a implantação do Programa de Relacionamento Conexão Futuro. Foram realizados workshops para discutir tendências e cenários profissionais futuros, geração de ideias de inovação e projetos colaborativos com empresas e parceiros coordenadores de cursos, professores, acadêmicos, egressos e funcionários, todos direta e indiretamente envolvidos com a Univale. As etapas de análise e síntese, ideação e prototipação aconteceram por meio de reuniões colaborativas, nas escolas, nos campi e seminário estratégico. Nas reuniões colaborativas com gestores e representantes dos NDEs, foram desenvolvidas análise do ambiente interno e externo, ideação e prototipação de ideias. No seminário estratégico com a Administração Superior, ocorreu a análise e validação da matriz estratégica, as rodadas de negociação e validação da matriz de posicionamento e a seleção dos projetos para a composição do Plano de Desenvolvimento Institucional. A etapa de sistematização exigiu a atuação conjunta das equipes de ensino, pesquisa e extensão, planejamento, administração e desenvolvimento institucional para elaboração do documento final. A última etapa, a da socialização, ocorreu com a aprovação do documento no Conselho Universitário e os seminários de discussão e socialização com a comunidade acadêmica e com os grupos participantes do Conexão Futuro.